Tem dois prédios, eu vou usar eles como impulso para poder ir pelo meio deles. Então, eu vou jogar uma teia ali num prédio, vou jogar a teia no outro prédio. E agora... Tem muita coisa errada. Oi, Peter. Você precisa saber se defender, tá ligado? Então, toma aqui, rapidamente. Deixa eu só... Isso, a gente faz desse toma aqui, tá ligado? Caramba, eu não sabia que você usava esse tipo de coisa. É só para caso de se defender, tá ligado? Porque, tipo assim, é importante e tudo mais. Tô chegando, cara, tô chegando, tô chegando, hein? Vem cá, Marlos, vem cá, Marlos. Ai, cuidado, doido, você tá caindo, Marlos. Olá, Marlos, tudo bom, cara? Você tá bem? Eu tô bem, cara. Cara, eu sei que você deve estar todo confuso, Marlos, por causa que você não tá acostumado ainda a ser um Homem-Aranha e tudo mais, tá ligado? É, definitivamente, cara. Sabe, cair daqui de cima não vai ser muito legal. Não fica olhando muito para baixo. Isso daí vai ser um dos testes, tá ligado? Que você vai ter que passar. Eu tô aqui hoje para te ensinar a ser Homem-Aranha. Você sabe por quê? Ah, por quê? Me fale. Porque você merece ser um herói, o mundo merece um novo herói e eu quero tirar férias. Eu tô cansado pra caralho, eu quero muito tirar férias. É, eu tô querendo tirar férias e tudo mais, tá ligado? Então, se você puder cuidar aí das coisas da cidade esse tempo todo e tudo mais, sabe? Pode confiar, irei cuidar muito bem quando você estiver fora. Vou chamar uma pessoa para ficar no seu lugar. Ah, é você que é a pessoa. Não, mas calma, eu vou te ensinar tudo sobre ser um ótimo Homem-Aranha, tá ligado? A gente está aqui no melhor lugar, é o lugar histórico, as torres gêmeas e tudo mais. Como que a gente está aqui? A gente está no passado? Não faz pergunta difícil, não faz pergunta difícil, tá ligado? Uma das coisas mais importantes de você ser um Homem-Aranha, você precisa saber se defender, tá ligado? Então, toma aqui, rapidamente, deixa eu só... Aqui, isso, a gente faz desse, toma aqui, tá ligado? Caramba, Aranha, eu não sabia que você usava esse tipo de coisa. É só para caso de se defender, tá ligado? Porque, tipo assim, é importante e tudo mais, só não gasta muita bala. É isso aí, pronto, deixa guardadinho, bonitinho, tá de boa? Outra coisa agora, importante, importantíssimo, muito mais importante do que o se defender e tudo mais, tá ligado? Você tem que aprender, você gosta de swing? Isso aí é uma coisa meio delicada assim, cara. Não, peraí, pô, peraí, eu acho que você não entendeu... Não, eu acho que você não entendeu o que eu estou querendo te dizer, pô. Peraí, pô, peraí, cara. Eu não sabia que você gostava desse tipo de coisa, minha aranha. Não, não, longe de mim, cara, longe de mim. Eu só curto um trisal, e no máximo e tal, tá ligado? Com quem que você está ficando, minha aranha? Você conhece a Gwen? Conheço. Tracei. Você está furando meu olho, ué. Não estou furando seu olho, preste muita atenção, tá? Mary Jane disse que está tudo bem. Eu vou te ensinar a fazer um negócio, tá? Presta muita atenção, não vai atrás de mim ainda, você não está preparado. Eu vou fazer, vou voltar aqui, vou te ajudar, beleza? Ó, se liga. Ó, ó, e vai. Ó, pulei. Vem comigo. Olha na aranha. Subindo, subindo no prédio. Maio, você gostou? Você achou incrível tudo que eu fiz? Achei incrível, como faz? Você curtiu, ó, só que é o seguinte, você não pode fazer exatamente do jeito que eu fiz, porque eu dei um gritinho, você deu um grito, que é um prédio, a vizinha vai reclamar. A vizinha reclama muito. Duas horas da manhã, está batendo na tua porta, doido. É complicado, cara. É complicado. Vem fazer e dançar, né? É, não, não. Vem que aqui é o térreo. Aqui não é o térreo, na verdade, mas está tudo bem. Ô, a cobertura. Você vai enfrentar os seus medos, está ligado? Você sabe soltar a teia? Lógico que você sabe, você tem o poder. Você sabe fazer isso. Vou fingir que eu sei. Ó, eu vou te ensinar aqui, Miles. Presta atenção, como é que vai ser, está ligado? Tudo bem. Ó, você está pronto para fazer isso, está ligado? O melhor jeito de fazer isso é simplesmente fazendo. Aí, ó, vai dar certo. Vai dar... Em algum momento vai dar certo. Aí! Você conseguiu? Rapaz, acho que sim. Eu acho que ele está conseguindo. Olha ele lindo, bonitinho. Bateu no pé. Eu estou descendo aí. Uhul! Vamos embora. Can't stop me now. 200 for... Estou descendo aí, Homem-Aranha. Aqui, estou aqui. Cadê tu? O Miles foi embora. Eu não sei onde é que ele está. Miles! Eu estou nas milhas da cidade. Olá, Miles. Você conseguiu? As minhas pernas estão tremendo, mas eu cheguei no chão, cara. Você se machucou? Não, cara, está tudo bem. Eu acho que eu só quebrei uma perna. Não, então está tudo certo, pô. Pelo menos você já aprendeu a fazer o importante, é o web swing. Você está vendo que tem dois prédios aqui, Miles? Estou vendo que tem dois prédios aqui. Tem dois prédios. Eu vou usar eles como impulso para poder ir pelo meio deles. Então, eu vou jogar uma teia ali num prédio. Vou jogar a teia no outro prédio. E agora... Tem muita coisa errada. Oi, Peter! Vem comigo, Miles. Aqui é mais aberto. Joga nesse aqui do lado. Joga naquele ali e puxa forte para baixo. Vem comigo! Vem, Miles! Vem comigo. Agora é se balançando pelo prédio, tá ligado? Cadê o Miles? Meu Deus, cara. Calma, estou chegando. Vem, Miles! Aqui, ó. Isso! Boa, meu amigo! Você está indo bem para caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha ele indo. Coisa linda, maravilhosa. Quanto que eu vou poder usar isso aqui? Ah, presta atenção. Essa aí é o próximo depois desse que eu vou te ensinar agora. Que eu vou te ensinar a se defender, Miles. Vai ser muito legal. Você vai adorar. É o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, ó. Ó, para fazer uma manobra, não tem muito segredo. Tá ligado? É do mesmo jeito. Vai. Você estava ali se balançando e tudo mais para fazer a manobra do mesmo jeito. Tá ligado? Então... Ele caiu no chão. O que você fez, Miles? Está tentando fazer uma manobra. Ah, é tipo isso aí. Presta atenção. Olha só. Olha bem o que eu vou fazer. Tá ligado? Olha, olha o cara. Olha só. Uma bela de uma manobra como nós podemos ver. Ele já sumiu da minha vista. Espera aí que eu já estou voltando. Espera aí que eu estou subindo. Aqui, ó. Pronto. Você está pronto para tentar fazer isso, Miles? A vizinha vai reclamar comigo? Vem aqui. Vai lá. Vamos testar. Aqui, vai. Isso. Boa. Vai. Vai, Miles. Será que ele está conseguindo? Isso. Boa, moleque. Está indo bem. Coisa linda. Olha só. Todo cheio de manobra. Ó. Ó. Desse jeito que o Homem-Aranha vai. Cadê? Olha, ele vem. Meu Deus, ele está lá do outro lado. Vamos aí. Pufa, merda. Não, o Homem-Aranha. Eu já estou muito louco das ideias, cara. Está tudo certo. Você conseguiu. Você masterou tudo que eu tinha para te ensinar até agora, cara. Presta atenção no que eu vou te falar. Agora é o momento da gente treinar com esse daí, tá ligado? Então, eu vou trazer um amigo muito importante. Fica esperando aqui. Eu vou ali buscar ele rapidinho, que ele tem que subir de escada, tá ligado? Ah, ele é muito otário, né, cara? Quem sobe de escada. Ele é muito otário. Ele não solta teia. Vem aqui comigo. Caramba, cara. Uma criança? Ele é gringo, tá ligado? Ele é gringo. Ele não fala muito, porque ele não está entendendo o que a gente está falando, tá ligado? Ele é de outro desenho. Eu trouxe esse menino aqui, tá ligado? Ele é de outro universo, porque a gente viaja em multiverso. Não sei se você sabia disso. Eu estou vendo pelo tamanho da cabeça dele. É, ele é de outro universo, tá ligado? Mas olha só, ele está disposto a ajudar a gente. Eu acho que ele está disposto a ajudar a gente. Não entendo nada do que ele fala e ele não entende nada do que eu falo também. Está disposto, cara? Você está disposto? Você está disposto, hein? Ah, isso, Miles. Vai, continua, continua. Você está fazendo bem, tá ligado? Finge que ele é o inimigo. Finge que ele é o inimigo, vai. Isso, finge que ele é o inimigo. Isso, boa. Isso, isso, isso. Isso, boa. Está indo bem. Boa demais, boa demais, boa. Boa, isso. Use o que eu te dei, isso. Aí, ó. Isso. Calma, 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 calma. Relaxa, guarda a arma, guarda a arma. Não precisa tremer. Para de tremer, para de tremer, para de tremer. Está tudo certo, está tudo certo. Está tudo certo. Primeira vítima, primeira vítima. É a primeira vez que eu uso um desse. Não, está tudo bem. Fica tranquilo, fica tranquilo. Olha só, ele está bem. E agora a gente precisaria fazer o seguinte, Miles. O que a gente precisa fazer agora? Você tem que fazer o seguinte, você vai levar ele para a rua. Você não precisa ir, porque senão as autoridades vão querer te prender e tudo mais, tá ligado? Então só... Vamos fazer o seguinte. Isso, vai, isso. Eu vou só dar um empurrãozinho para ele. Isso, boa. Não, é, vai. Leva ele para a rua. Isso. Ele tem que ser achado, né, cara? É, joga ele, joga ele, que ele é o vilão. Vamos ver. Isso, boa. Boa, eu confio em você, cara. Está indo bem. Está indo. Eu acho que vai cair na rua, sim. Isso. Aí, ó, está vendo? Você aprendeu a ser um herói. Mas, ó, não pode deixar a arma aqui, porque senão eles vão saber que foi em cima do prédio, tá ligado? Então a arma vai junto com ele. Então, beleza. Eu acho que você aprendeu a maior parte de tudo. Você está afim de ir para uma briga e enfrentar a gente de verdade só para o último teste? Eu acho uma boa, cara. Mas eu estou sem a arma agora. Não, não tem problema. Agora eu vou te ensinar como lidar com a galera na base da porrada. Você está pronto para aprender isso? Acho que sim, cara. Tem uns inimigos ali que eu estou vendo que tem uma galera fazendo baderna em cima daquele prédio. Você está vendo lá a galera fazendo baderna lá? Eu acho que vai dar ruim. Eu acho que vai dar muito ruim. Eu também estou achando, cara. O que esses caras estão fazendo em cima de um prédio? Só a gente pode ficar em cima do prédio. Você não está vendo? Não tem ninguém em cima do prédio. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Então assim, a gente vai fazer o seguinte. Como belos heróis que a gente é, a gente vai chegar lá e vai sentar o cacete em cima. Toma aqui em cima, toma aqui em cima. Cadê tu? Estou chegando, cara. Estou chegando, estou chegando, hein? Vem cá, Miles. Vem cá, Miles. Cuidado, doido. Você está caindo. Olha o melhante aqui, cara. Vai. Lina com ele. Isso, boa. Isso, Miles. Isso, está mandando bem. Olha, eu acho que assim. Boa. Dá para a gente contar que ela era depressiva, tá ligado? E ela... É. Tem uma rua? Tem uma rua. Tem uma rua ali embaixo. Isso, boa. Você está aprendendo a ser um herói. Olha a menina aqui. Ela está tentando se matar, Miles. Olha isso. Olha isso. Não faz isso. Ai, não deu tempo. Não deu tempo de salvar ela, tá ligado? Ih, ela bateu. Ela é... Caramba, eu acho que ela provavelmente não vai ficar bem das pernas. É tudo certo. Eu acho que ela se levantou. Miles, ela se levantou, Miles. Eu acho que a gente tem que cuidar disso. Um minutinho. Vai lá, Miles. Vai. Oi. Você foi de um jeito bem diferente. Eu falei, pô, você não faz isso, cara? Não faz isso. Toma bala aí, vagabundo. Cadê o Peter? Está indo. Meu Deus. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu trouxe os refém. Eu trouxe os refém. Eles estão bem. Caramba, eles parecem muito... Eu acho que... Agora vem a melhor parte que você tem que aprender do trabalho, Miles. Foge. Faz sentido. Foge. Foge, que a polícia vai vir, menor. Corre demais. Tem que dar o último shake-up aqui, né, Peter? Talvez não tenha mais ninguém aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Cadê tu? Miles, tem mais uma. Destrói. Tem mais uma, Miles. Destrói. Lida com ela, cara. Vai. Lida com ela. Lida com ela, cara. Lida com ela. Lida com ela. Meu Deus. Ela me empurrou, cara. Não tem problema. Eu te ajudo. Agarra na bunda dela. Isso. Boa. Boa. Vem. 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 Puxa ela pelo pezinho, cara. Não, você está me puxando, Miles. Soltá ela, cara. Eu estou segurando. Não. Que isso? Não. 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 Não.